O presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta sexta-feira, 22 de outubro, a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Maria Fitte, com quem abordou questões ligadas ao aumento do nível das relações bilaterais entre os dois países. No final do encontro, a embaixadora norte-americana disse que as relações entre os dois países estão cada vez mais positivas, abrangendo vários domínios. Eu acho que as relações continuam a ser positivas e cada vez mais positivas. Bom, o fato de sentar aqui e falar com o presidente e abordar esses temas, então isso já significa que há interesse do lado do governo angolano para trabalhar com os americanos e vice-versa. Nina Maria Fitte afirmou que a audiência serviu também para uma avaliação dos resultados da última deslocação que o presidente João Lourenço efetuou ao seu país em setembro. Bom, essa foi a primeira oportunidade que tivemos depois da sua visita a Washington para conversar e para ver em quais projetos, em quais áreas queremos andar para frente. Sobre as eleições gerais previstas para 2022, Nina Maria Fitte garantiu estar atenta a todo o processo e acredita que vai tudo correr dentro dos padrões exigidos. Como qualquer pessoa, estamos a olhar para as eleições do ano que vem, já tivemos a falar com organizações americanas que são observadores de eleições para que eles metam essa data das eleições nos seus calendários. Angola e os Estados Unidos perspectivam implementar projetos nos domínios da economia e segurança. Angola e os Estados Unidos perspectivam implementar projetos de 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 projetos de